Música Ali é o Aratico, é um distrito do Cubajá, tem aproximadamente 25 mil habitantes, o segundo é Furnalhã e o terceiro é Freixirinha, já é independente É cidade, você tem acesso pela ABR 222 E aí que tá, aqui tem trilho pra descer, pra chegar na casa a pé? Tem, a trilha que você vai até a gruta, que são 70 quilômetros Você bifuca pra vir pra gruta e ela...